Nunca pensou em entrar na academia? Então, aí ninguém falava, porra, falar com o Léo, não sei o que, caralho, ficar forte, porque, porra, vocês dois tem que ser fortes, geral me mandam mensagem disso, já me mandaram mais, né? Aí ele assim, porra, vamos fazer um bagulho, não sei o que, eu quero não, Diego, eu quero não, só que eu não, mano, só essa lifestyle aí de comer várias merda, de fazer... E foda-se. Porra, pra ler a lifestyle pra mim de... Tem gostado, minha filosofia, minha filosofia. É que é muito esforço, né, ficar desse tamanho que tu tá. É foco, o meu foco é outro. E tu deu o maior sorte que tu tem aquela genética, filha da puta, que come pra caralho e fica magrinho, né, cara? Mas ele come muito pouco também. É, porque eu como pouco, desde novo, pouca coisa já me satisfaz, tá ligado? Ele come pouco e o metabolismo dele é acelerado. Entendi, aí, porra, eu tenho um pouco de inveja disso, sinceramente. É verdade. Eu como pouco e eu engordo pra caralho. Seu metabolismo deve ser lembro. Você não sofre na larica, não, cara? Sofro, mas eu como várias merdas, só que, tipo, não é muito, assim, vagabundo vai no McDonald's, pede pôr um Big Mac, um não sei o que, um chicken, eu vou impor um quarteirão. O pai dele é forte pra caralho. E só, uma batata média já me enche pra caralho. Tu pai é fortão? Vai ser mó merda, toma uma porrada. O pai dele é igual o Tarzan, viado. Meu pai, pra ele dele é Tarzan, viado. Caralho, meu pai, quando o Leão conheceu ele, ficou maluco, não sei o que, 40 de braço, caralho, grandão. Meu pai é maromba, meu pai é maromba. Hoje em dia não, mas na época que, uns, o que é, uns 8 anos atrás, tava na época que, tipo, vagabundo olhava ele, pô, 1,90 e tal, caralho, é, tá ligado? Mó carão. Cabrão, meu argentino, meu pai argentino. Porra, é, carão, bração, Leão. Caralho, teu pai tem 40 de braço, que porra é, seu pai tem 38 de braço. Eu falei, caralho, sei lá que meu pai tem de braço. E Leão já é envolvidão nessas paradas, ele tá maluco, 38 é bolado, 38 é bolado, né? Quanto de braço, cara? 50, 48, vai. É que você deu uma rotadinha, então não foi muito crível. Mas 38 é maneiro, né? Quase 40 de braço é maneiro, né? 38 era a minha meta quando eu entrei na academia. Mas hoje em dia, o cara que tem 40 de braço, ele não é de bobeira. Não, ainda é fraco. Que cuzão, né, cara? Vários caras que bolados. Olha eu com 32 aqui nessa porra. O cara lá da calistenia lá, ele tem quanto de braço? Ele tem 38. Não entende como é que é o bagulho, né? Mas tu tem braço pra caralho, não tem, não? Tu acha? Tu tem 10 a mais, né? É porque pro braço... É igual o pau, né? Fala tu porradão nos cornos. Cara de 40 de braço. Porradão nos cornos. Então é um... A gente costuma falar, né? Que abdômen definido com menos de 40 de braço é desnutrição. Abdômen. É, abdômen definido com menos de 40 de braço é desnutrição. E o cara com 40 de braço, marretão no meio da fuça, meio do narela. E abdômen definido, ele já começou a entrar num âmbito de maromba, vamos dizer. Toi, derruba no queixo de 40 de braço. Mas, tipo, os marombas, eles não são conhecidos por serem enzimios lutadores, né? Não, eu digo pelo peso da porrada, meu. Porra, eu vi um velhinho de 65 anos, mano. Ele tá na frente de um posto de gasolina. Tem dois caras mais jovens, assim, mas não eram grandes, nem nada. Zoando ele. Desculachando ele. E ele era ex-fugilista, tá ligado? Ele era o que? Fugilista. Fugilista, é. Fugilista. Fugilista, fugilista. Boxeador pica, tá ligado? Ah, tô ligado, tô ligado. Aí quebra os dois. Não, o... Ele dá um boxe no cara, o cara cai torto. Cara, eles viram assim, o braço dele do nada pisca, tá ligado? E aí um cai no chão. Aí o outro cara fala, caralho, e vai lá trocar com o cara. É isso que eu ia falar agora. Tecnicamente, esse lance de pugilismo e suco é muito mais técnica do que realmente ser forte de músculo, sabe qual é? Sim. Às vezes um cara é magrinho, sabe... Sim, bate melhor do que um maluco de... Sim, sim, não. Mas o coroa derrubou os dois, moleque. É rapidinho, cara. É rápido, é rápido. Você tá num lugar de treo. Acho que eu já vi esse vídeo, mano. Eu acho que eu já vi esse vídeo. Cara, eu adoro esses vídeos, mano. Dos caras derrubando, os caras que estão fazendo bullying no cara. Sim, eu gosto. Aí o cara vai lá... E derruba os caras. Lembra do gordinho Zangief, que pegou o outro moleque assim... Tinha um magrinho escolachando ele, ele pegou o moleque e virou de cabeça para baixo. Ah, eu tô ligado nessa porra. Aí o moleque levanta todos os corpos. Consertado, é. Eu vi, eu vi. É meio perigoso aquilo, podia ter matado o moleque. Boa, moleque. Ter deixado ele para o prédio que podia. Mas quando eu vi aquele vídeo ali, eu fiquei assim, caralho. Não mexe com os gordinhos. É, tá maluco. O moleque é chato, o moleque eu lembro dessa porra. O moleque é chato. O chato, chato, chato. Sabe quando tu vai batendo no gordinho e tu fala, caralho aí, vou ter que ir para dentro porque o moleque é chato. Gordinho é enjoado. Tomar as porradas não tá nem aí. Gordinho é foda. Caralho, vou ter que... Ah, é foda. Os caras que são chatos. Às vezes é magrinho também. Às vezes nem... Tem os caras que são chatos na porrada. O jiu-jitsu brasileiro provou aí que, mano... É, quando o cara é chato é foda. O músculo intimida, mas não quer dizer... Não dá. Tem um neguinho que toma na cara aqui, ó. Vem, tu quer isso. Às vezes eu saio na noitada com o parceiro meu. Olha aí, Maricá, essa porra. Giovanni, meu parceiro meu. Ele sempre conta essa porra. Moleque, a gente andava com o maluco. O apelo dele era Morfeu. Ele era um negão, irmão. Caralho, muito grande. Gigante. O maluco lá dentro falou... Ah, ele tá olhando pra minha mãe, não sei o que. Arrumou um carro com ele. Não lembro qual era. Aí ele... Lá fora te pego. Falei, caralho. O maluco falou pro Morfeu esse bagulho. Lá fora te pego. O maluco é uma negão. Que isso? Impossível. Vou pagar pra ver. Duvido que ele vai pegar. Irmão, saímos da parada do esporte quando a gente saiu. Pouco tempo que eu olhei assim. Já veio dois negão assim. E deram nesse Morfeu, parceiro nosso. Aqui na nuca. Buf! Aí eu, caralho. Aí Morfeu já levantou assim. Olhou pro lado, olhou pro outro. Falei, que isso? O maluco tomou um porradão aqui, mané. Daquela que tu apaga de dois negão. Dois, irmão. Buf! E levantou na boa? Nada. Que isso, moleque? Eu falei, caralho. E foi pra dentro e começou a rebocar os caras. Esse parceiro nosso, Patrick, que faleceu. O cara do Boa Nesta. Foi ajudar, foi dar uma bicudona. Saiu correndo, deu um bico. Puf! Aí o riff dele saiu e voou. Aí eu creio que ele ia, caralho, e correu ali. Meu riff, mané. Primeiro boot, chefe. Foda-se o caô. E eu olhando assim, falei, tem nem como eu entrar nessa briga aí, chefe. O negão tomou dois porradão aqui com o reboco, moleque. Nunca vi. Aí o irmão dele, o irmão dele, tava do meu lado. Mais um riff na época. Aí o irmão dele era um negão com o braço brabo Douglas. Aí ele, porra, dava pra ele entrar. Mas ele, como, reto, papo reto, ficou assim. Viu que o negro tava batendo no irmão dele. Aí o irmão dele saiu. Uma hora o maluco tava do nosso lado assim. Ele veio. Pula! Deu uma porradão nas costas do maluco. Assim mesmo, com a mão fechada. Pula! Aí o maluco, puf! Quem foi, quem foi ele, assim? Caralho, cadê? Saiu correndo. O maluco não viu que foi ele, mano. Ele foi muito rápido. Ele bateu e fez assim. Aí o maluco deu pra trás. Moleque, nunca vi isso na minha vida. Eu olhando assim, que cena, gente. Cadê a ideia pro Igama lá, Igama? O que que tá acontecendo? Próximo rolê, eu vou dar um porradão e cruzar o braço. Com essa faca aí, ó. Então tem os caras que tu dá umas porradas assim, ele não sente, mano. E no final, o Morfeu arrebentou os caras. Arrebentou os caras. Aí o nego separou depois. Boteu a espada do Rumi. A grande parada é que o maluco tomou duas porradas que a gente desmaiaria, todos nós aqui, desmaiaria. E ele fez assim, ó. Caralho. Tipo um pescotapo. Um pedala robinho. Que isso, mano? De duas... Aí, que isso. Aí. Tem uns caras que na porrada não tem... Tudo bem que ele era um nego... Porque tu pode bater pra caralho e não era do cara. Mas não é igual o Léo, forte pra caralho, tá ligado? Qual é, Léo? Você tem que tomar duas porradão na nuca. Eu caio, pô. Lógico. Ah, não. Mas eu acho que o músculo ajuda, porra. Porra, mas ele era... Era tipo um armador esse cara, hein? Não é porque tu é musculoso que tu é imune a dor, tá ligado? Claro, claro. Tá ligado? É que a gente intimida, passa a sair esse estereótipo, mas não fica imune a dor porque tu fica grande. Que porra é essa? Salve, salve, família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. Wiseuponline.com.br barra flow. Tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade, mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente.